A CIDADE NO BRASIL Os patrícios como bons Mas nós valemos muito pra eles Nós Você não é o único professor com carteira assinada aqui? Seria bom que a gente ouvi do senhor Que o senhor é o único professor com carteira assinada aqui E que estão demitindo todo mundo Pra terminar de sucatear logo tudo Isso é o que, Gabriel? É o governo Aratura É o governo Aratura Não há forte! Trinta por cento do orçamento Não há forte! Trinta por cento do orçamento Estamos em luta! Mas tem umas coisas ridículas, né? Esse negócio de tirar o sapato. Que ingênuo.